Os rebeldes Tuareg proclamaram nesta sexta-feira a independência do norte do Mali, um vasto território desértico. O país ficou dividido entre sul, controlado pelos militares que deram um golpe no dia 22 de março, e norte, nas mãos dos insurgentes. Mas nesta região também há islâmicos, que rejeitam a proclamação de independência dos Tuareg, que são laicos. Uma situação que levou praticamente à anarquia. Esta é Tombuctu, cidade do norte do Mali, que foi tomada pelo grupo islâmico Ansardine. A AFP obteve imagens exclusivas das declarações do chefe militar da organização. Nossa guerra é uma guerra santa, uma guerra legal em nome do islã. Somos contra as rebeliões, independências e todas as revoluções que não sejam em nome do islã. Viemos para praticar o islã em nome de Allah. A verdadeira independência é o islã. É a prática da sharia, do amanhecer ao pôr do sol. Nosso combate não é árabe ou tuareg, branco ou negro. É em nome do islã. Confusão e caos em uma zona que, segundo organizações internacionais, está à beira de um desastre humanitário. Música Música Música